Um dia eu desço, toca lá em Mateus Meu carro quebrou perto da lagoinha, na lagoinha tava um barulho engraçado O sapo tava pulando, como é que arranca a minha? Na lagoinha tava um barulho engraçado, o sapo tava pulando, como é que arranca a minha? A onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e come no batom A onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e come no batom Um dia eu desço, toca lá em Mateus Meu carro quebrou perto da lagoinha, no dia eu desço, toca lá em Mateus Meu carro quebrou perto da lagoinha Na lagoinha tava um barulho engraçado, o sapo tava pulando, como é que arranca a minha? Na lagoinha tava um barulho engraçado, o sapo tava pulando, como é que arranca a minha? O sapo tava pulando, como é que arranca a minha? A onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e come no batom E a onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e come no batom E a onda agora é do sapo mas arranca, todo mundo bebe e come no batom Obrigado.